Acabou de sair do forno, a nova Ford Transit Furgão está fresquinha e neste vídeo eu vou apresentar as características técnicas desse produto. Trend Force, enfim, tudo o que você precisa saber neste sentido. Mas você vai continuar acompanhando o canal MTED porque vai ter muito mais coisa. Eu vou dar uma volta, eu dei uma volta, dirigir a nova Ford Transit e você vai conhecer as minhas impressões. Tem entrevista, tem walk-around, a gente vai falar sobre transformação para motorhome, ambulância, etc. Tem trechos de apresentação, tem muita coisa. São mais de 5 vídeos feitos com muito carinho para você conhecer tudo sobre a nova Ford Transit Furgão. Beleza pessoal, eu sou o Gustavo Queiroz e eu preciso do apoio de vocês para o canal MTED continuar crescendo. Vamos lá, clica no joinha, se inscreva no canal, ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes, MTED, a mobilidade do futuro. E como vocês podem ver, este aqui é o material de apresentação da nova Ford Transit Furgão. E ela vem equipada com motor 2.0, 4 válvulas por cilindro, que entrega 170 cavalos de potência, com 39,7 kgfm de torque. É um motor turbo diesel intercooler, com turbo de geometria variável, menor nível de ruído e atrito, menor nível de emissões com Arla 32. Correia de sincronismo banhado em óleo. Troca de óleo a cada 20 mil quilômetros. Validado com óleo SAE 5W30 semi sintético. E essa parte do nível de ruído, de fato, merece um destaque. Eu andei no carro, tem baixíssimo nível de ruído, baixíssima trepidação, nem parece um motor diesel. O modelo vem com tração traseira de série e relação de eixo traseiro de 3.73 por 1. Ela vem com o sistema Auto Start Stop, que é bastante interessante no trânsito urbano. Eu testei o carro e pude verificar ele em ação de fato. Ou seja, você parou o carro, ele simplesmente desliga o motor e retoma ao toque da embreagem. Você tocou na embreagem, ele já liga o motor novamente e você pode seguir viagem. Isso no ando e para do trânsito urbano, em semáforos, em situações de congestionamento, ele vai economizar bastante combustível para você. Não vai ficar ali o motor balançando de graça. A direção elétrica também merece destaque, porque está na condução muito mais simples. De fato, parece um automóvel ao dirigir. E o painel vem com assistente de troca de marchas, que te ajuda a escolher a melhor marcha a cada momento. E a transmissão é mecânica de 6 velocidade com as relações muito curtas. É muito fácil, muito suave trocar a marcha na nova Ford Transit Furgão. Em termos de segurança, o veículo vem equipado com controle eletrônico de estabilidade, controle de torque em curvas, controle eletrônico anti-capotamento, estabilização de vento lateral. Isso é muito importante, principalmente em áreas costeiras, onde o vento lateral pode ser muito forte em algumas situações. Controle de carga adaptativo, controle eletrônico de tração, luz e emergência em frenagens bruscas, assistente de partida em rampa, que além de facilitar a vida do condutor numa situação de subida, ele ainda evita a movimentação desnecessária de cargas, que pode, enfim, trazer qualquer tipo de prejuízo. E eu pude experimentar esse diâmetro de giro mais curto da Ford Transit no centro de distribuição de peças em Cajamar, onde a Ford fez o evento de lançamento do produto e eu pude fazer uma manobra, ele é realmente mais interessante. A questão do conforto acústico, ele realmente aparece, o veículo quase não tem ruídos, parece um veículo elétrico, é quase isso. Muito silencioso e sem trepidações. Tem boa dirigibilidade sim, por causa das marchas, estão muito bem escalonadas, a direção elétrica facilita demais a condução do produto. A gente estava carregado com cerca de 400 kg e, sinceramente, parecia que estava vazio. Não dão nem para perceber de tão bem que o veículo performou de fato. Tem um conforto de suspensão bastante interessante. Eu fiz um teste que eu simplesmente passei rápido numa lombada de propósito para testar isso. O veículo não se abalou. Passei numa lombada e não houve aquela trepidação, ele não balançou, foi super suave. E mesmo nos trechos de subida, que não foram tão íngremes assim, ele performou super bem, não ficou pedindo para reduzir marcha, foi muito bem. Em termos ergonômicos, destaque para a mesa multifuncional, que pode ser usado para preencher uma nota fiscal, para fazer uma refeição, enfim. E, assim, facilita a vida de quem está lá dentro operando ou ajudando na operação de transporte. De fato, ele tem muito fácil acesso a todos os comandos, tudo ao alcance das mãos. Volante é multifuncional de série. Ajuste de volante e bancos. Visibilidade da multimídia de 8 polegadas. Então, uma tela bastante ampla. Amplo console de teto. E tem um compartimento funcional abaixo do banco do passageiro. Ou seja, você levanta os bancos, é como se houvesse um baú ali para você armazenar uma caixa de ferramentas ou qualquer coisa que você precise ali. Agora eu preciso apresentar as versões. A L2H3, ela tem capacidade volumétrica para 10,7 metros cúbicos. E 1.222 quilos de carga na L3H3, que ela é um pouquinho maior. Ela possui um volume de carga de 12,4 metros cúbicos. Ou seja, um pouco maior do que a L2H3. Mas a capacidade de carga, em termos de tonelagem, ela é um pouquinho só mais baixa. 1.181 quilos. E como vocês podem ver nesta tela, a nova Ford Transit Furgão pode ser conduzida por qualquer motorista com uma simples CNH na categoria B. Finalmente, nós temos as dimensões do produto. Mas vale destacar que no compartimento de carga, ele vem com 10 ganchos para amarração. A altura total dele é de 2.800 milímetros. A abertura da porta é de 1,30 metro. O entre-eixos pode variar de 3.300 milímetros a 3.750 milímetros, dependendo da versão CL2H3 ou AL3H3. E o comprimento total do modelo também varia. Ele vai de 5.531 a 5.981 milímetros. A nova Ford Transit Furgão, ela será comercializada nas cores prata e branco. O sistema multimídia de série, que é o Sync Move, ele vem com tela touchscreen de 8 polegadas. Ele tem conexão já com 0800 para assistência técnica. Câmera de ré com acesso rápido. Carregamento com duas entradas USB e duas tomadas de 12 volts. Ele já vem com o Waze embarcado e você pode também baixar outros aplicativos na App Store. Você pode conectar o seu smartphone com o Apple CarPlay ou o Android CarPlay. Ele tem atualização do multimídia via Over The Air. O que significa isso é que você não precisa parar em lugar nenhum. Ele já faz essa atualização automaticamente sem você precisar fazer nada. E aceita com mandos de voz e conexão Bluetooth. Agora que você já está um pouco mais escolado sobre as características da nova Transit Furgão, continua acompanhando o canal MTED porque vem muito mais novidades sobre esse produto. Eu dei uma volta nele, vou mostrar essa volta aqui no canal. A gente vai falar sobre Transit elétrica, será que tem por aí? Tem o Walkaround, tem muita coisa nova que vai rolar. Trechos da apresentação. Continua aqui que você vai se dar bem, beleza? Vai ficar muito bem informado. Agora eu preciso do seu apoio para fazer o canal MTED continuar crescendo. Beleza? Vamos lá. Se inscreva no canal, clica no joinha, esmaga nele, comenta. Eu quero saber o que você está achando desse novo produto. E também ativa o sino para ser notificado com as principais novidades do mundo dos transportes. MTED é a mobilidade do futuro. Falou!